Não sabe, não sabe ninguém Porque canto afado neste tomagoado de dor e de pranto E neste tormento, todo o sofrimento Eu sinto que a alma cá dentro se acalma nos versos que canto Foi Deus que deu luz aos olhos Perfumou as rosas de oiro ao sol e para a água Foi Deus que me pôs no peito Um rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar Me pôs as estrelas no céu e fez o espaço sem fim Deu-luto às andorinhas Deu-me esta voz a mim Nesse canto Não sei o que canto Misto de aventura, saudade, ternura e talvez amor Mas sei que cantando Sinto mesmo voando Se tem um desgosto e o pranto nos rosto nos deixa melhor Foi Deus que deu luz ao vento Luz ao firmamento e deu luz azul às ondas do mar Foi Deus que me pôs no peito O rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar Fiz poeta ao rosto e não Pôs no campo o alecrim Deu-luto às flores à primavera E deu-luto à luz a mim Deu-luto à primavera E deu-luto à luz a mim E deu-luto à luz a mim